Vai, vai, Gateta! Não é isso, vai aí, Julio! E aí E a minha volta, ela perde. E a América, a carne e na te. E a América, a carne e na te. E a cuirinha, a Inima, a minha. E a sua parte, desde onde vai. E a cuirinha, a Oro na América. Da unha a Fia. E a cuirinha, a Inima, a minha. E assim não pagaste de um depar E a ocultar o amor da América Da unha fia E assim não se pôs por isso Não se lê beijando até o show E a minha vida se pôs por mim E foi lê beijando e feliz E aí 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 E aí